Oi pessoal, então pessoal, o vídeo de hoje vai ser muito legal porque eu vou ajudar, né, a minha mãe na organização aqui da casa e vou mostrar tudo em vídeo pra vocês, tá bom? Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, deixa o seu like e bora pro vídeo! Bem pessoal, dia de sábado a minha mãe deixa eu dormir um pouquinho a mais, porque assim, né, toda semana eu tenho que acordar 5 da manhã pra poder ir pra escola, mas assim que eu acordo, né, eu ajudo ela. Ó, minha farda da minha escola, achei muito linda, eu também aguço as plantinhas, a piscina, foi a minha mãe e eu que a gente limpa a piscina, ó, aqui tem feijão maduro, Aqui a louça E a cozinha Olha como a cozinha tá bagunçada Aqui quase não tá bagunçado E aqui no corredor, eu e a minha mãe já tripou as cadeiras, porque a gente vai fazer, né, uma lavagem na casa E no meu quarto também E aqui na sala Essas cadeiras estão fora do lugar, mas não reparem E agora vai passar um vídeo, tá bom? De mim e da minha mãe lavando a casa E aí 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 Vamos lá. 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 Bem, pessoal. Enquanto a minha mãe seca a casa, eu vim aqui lavar a louça pra ela. E arrumar a cozinha. Bem, pessoal, eu ajudo a minha mãe mais nos dias de sábado e domingo. Porque na parte da semana, né? Eu tenho que ir para a escola, eu tenho que ir para a escola, eu tenho que ir para a escola e aí quando eu volto, né? Eu volto bastante cansada e ainda tenho que fazer meus deveres de casa. Aqui, por aqui, por aqui, eu já dei uma arrumada. Já organizar o meu notebook dentro do meu quarto e colocar o meu notebook dentro do meu quarto e colocar o tapete. Bem, pessoal, esse foi o vídeo, tá bom?